Olá, Anzas e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou super feliz porque eu tenho aqui a companhia dela, minha médica preferida, a doutora Geórgia. Olá, cristais desse ecossistema maravilhoso do Breno. Eu sou a doutora Geórgia, eu sou cirurgiã plástica e eu sou uma especialista em beleza natural. Olha que chique, gente. Uma mulher bem posicionada, né? Inclusive, a Geórgia já esteve aqui em outros vídeos que eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Caso tenha curiosidade, eu sei que vai ter, porque a gente falou de anos e depois, de procedimentos e as possíveis dúvidas que podem surgir deles. E hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que me deixou muito preocupado, que deixou a Geórgia preocupada e por isso que a gente resolveu se juntar para falar disso. Será que a geração Z está envelhecendo precocemente? É o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas para elas fazerem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E eu quero agradecer a todos os cristais desse ecossistema, que são maravilhosos. E eles têm me mandado várias mensagens muito queridas, principalmente o pessoal que já frequenta o consultório. Muito obrigada pela confiança de vocês. E hoje o nosso bate-papo é mais para a conscientização de vocês, realmente, sobre o que é saúde, quais são os limites ali dos procedimentos estéticos, qual o momento certo. E quando não fazer também, que é uma decisão muito importante. E que só um bom profissional pode te orientar, inclusive. E por isso que eu trouxe a Georgia para essa conversa. Um dos gatilhos para eu trazer essa discussão aqui para o canal foi justamente a imagem de nossa pobre menina rica, cristal beiçudo, Kylie Jenner. Até porque, depois que a Kylie pôs o preenchimento labial, a demanda por isso cresceu, tipo, 600% no ano de 2014, que ela colocou. Eu lembro disso porque eu fiz o vídeo de evolução dos beiços, né? Da beiçuda. Então, eu acho que ainda hoje, ela seria como se fosse, assim... Uma referência. A referência, né? Tudo que acontece com ela, acaba gerando... Uma repercussão. Uma repercussão muito grande. Porque foi ela que levantou essa bandeira mais explicitamente, digamos assim. Na verdade, não, né? Ela disse que era maquiagem. É, depois, quando ela admitiu, ela ficou muito marcada e tal. Tanto é que as Kardashians, como um todo, começaram a usar muitos tipos de procedimentos. Não só de preenchimento, mas também, né? Diversas cirurgias pelo corpo inteiro. É, eu até... Eu amo a Kylie Jenner, mas eu trago esse ponto de que ela... Na verdade, tanto ela quanto as irmãs, elas tendem a esconder os procedimentos que fazem e a criar um ideal de beleza que não é natural. Dificilmente é alcançável por todo mundo. Imagina, pra quem olha aquilo e acha que, ah, é natural, né? Que quando a gente não fala com verdade, a gente gera expectativas e ilusões. Isso pode ser danoso, lesivo, principalmente pra essa geração mais jovem, que gera grandes expectativas. E eu acho também que, em termos de momento como sociedade, nossa, profundo agora, né? A gente tá em uma troca de gerações. Então, as Kardashians pegaram o momento da internet que quem tava consumindo ali, principalmente, tipo, a geração em alta, eram os millennials. E agora a gente tem a geração Z. E aí a gente tem uma troca de padrão de beleza, que não é mais aquela mulher com muitas curvas, um rosto muito preenchido, um cabelo muito escorrido, que é a marca registrada das Kardashians. E agora a gente vai vendo como que elas vão se adaptando a esse novo padrão de beleza. Esse novo padrão estético, né? Exatamente. Que agora são corpos mais magros, né? Voltamos, né, pra essa era mais magra que já era como há um tempo atrás com aquelas primeiras modelos, a Kate Moss, por exemplo, que é o Erin Sheik, que transicionou pra uma mulher mais curvilínea quando entrou a Giselle Bündchen. Gente, como é bom conversar com uma pessoa que tem referência, né? A gente tem que ter referência dos momentos, da estética, né? Porque isso também é arte, né? Exatamente. A forma como o ser humano se expressa, não só na forma de vestir, né? Mas como os referenciais que ele tem de beleza, isso é arte, né? E a gente veio com essa idealização do corpo curvilíneo. Mudou agora a família Kardashian, tá toda tentando se adaptar a um padrão novo, cada vez mais minimalista, cada vez mais magro. E eu acho também que se antes a discussão é que procedimento elas fizeram, hoje a discussão é que procedimento elas se livraram. Porque vem toda hora assim, ai, mas parece que ela tirou a bunda, que diminuiu a bunda, que diminuiu a boca, que mudou aqui a mandíbula. Exato. Agora há um movimento muito forte de reversão de procedimentos e a busca da naturalidade. O que eu particularmente amo, você sabe muito bem disso, que a beleza tem que ser natural porque a beleza é individual, né? Exatamente. Não são padronizações, mas acredito que a beleza natural, a beleza de cada um, nós estamos nesse momento agora de celebrar isso. E eu acho que a gente vem também de um momento que ficou muito popular e depois banalizou o termo da harmonização facial, que sinceramente, pra algumas pessoas é colocar um gabarito na cara e falar, deixa desse jeito. Exato, segue esse padrão, né? Exato. A harmonização facial foi banalizada muito por essa padronização facial. Você tem olhado nas pessoas, praticamente os rostos são todos muito parecidos, né? E agora também a gente tá, a gente saiu de um momento, eu tô fazendo toda... Um levantamento. Um levantamento que assim, a gente saiu de um momento pós-pandêmico, a gente se viu muito mais no espelho, A gente tá muito mais exposto, não só nas redes, mas também a exemplos de intervenções, de, seja a natureza cirúrgica ou não, de outras pessoas. Então a gente começa a se comparar, pipipi, pós-pós-pós. E a gente precisa analisar aqui que a gente tá falando de uma geração que tá muito mais acostumada com resultados do que processos. Uma geração imediatista. Exatamente. E não é, falando mal, imagina, eu acho que a geração também tem muitas coisas diferenciadas, como eles são muito mais humanizados e já não aceitam as mesmas coisas que a gente aceitava. Sim. E eles estão de parabéns por isso. Mas eles já foram criados com essa tecnologia muito próxima deles. Então é natural que se pense na geração Z que os resultados são rápidos, que as coisas são imediatas e que, por exemplo, eu posso comprar aquele nariz que eu desejo. Eu posso comprar aquele peito que eu desejo. Eu posso comprar aquele rosto que eu desejo. Porque tudo também veio muito exposto e banalizado como se a estética tivesse virado um produto. a ser comercializado e não é isso. Os preenchedores também são mais baratos, então torna mais acessível do que uma cirurgia. Sim. E como a gente vê tanta gente colocando... E vários profissionais hoje fazem, né? Não só médicos. Não só médicos. Importante salientar essa parte. E aí eu queria que a gente analisasse aqui um pouco, porque quando a Kylie começou com os procedimentos, ela tinha uma imagem muito curada, muito polida. O cabelo aqui é o que mais me assusta, porque ele tá na régua. Agora, em 2023, a gente vê que a estética da Kylie em si mudou. Você vê que ela tá muito mais com os relevos marcados. Tem muito mais luz e sombra do que em 2017, que era uma coisa mais lisa. Bem mais volumosa. Bem mais volumosa, né? Mais impactante. E agora ela quer... Ó, navalha. E o cabelo aqui aparece mais natural, pelo menos, né? Que é um avanço. Mas ainda assim, a Kylie se fechou bastante em relação ao que ela era antes também, né? E eu acho que a imagem dela... Ela tá tentando refletir isso por meio da imagem. Mas eu vejo muito na Kylie que ela ainda não se encontrou. Ela segue copiando padrões. Mas naquela época, ela tava mais voluptuosa, mas porque a referência dela era a Kim, a irmã dela. E depois, a referência dela passou a ser as novas influencers que estão mais nessa área da idade... Mesmo na idade dela, que estão mais nessa área da quiet beauty, quiet luxury, que é a Sofia Vici, né? A própria Hailey Bieber, né? Ela passou a reduzir um pouco aquele impacto visual, tanto contraste, né? A ter menos preenchimento e também ela entrou na onda desse emagrecimento potencializado pelo Zempic. Ela que era muito mais voluptuosa antes, muito corvilínea. Agora a gente vê que ela tá no momento de secar mesmo. E aí que a gente começa a falar desses procedimentos e assim... A Kylie tá lidando com procedimentos que ela fez há 5, quase 10 anos atrás... 10 anos atrás pra agora. Então a gente vê a longo prazo quais são as consequências desses procedimentos. Sendo que ela continua trazendo ainda mais procedimentos pro corpo dela. Então ela tem que acomodar não só o que ela tinha antes, mas o que ela tem agora e manter o que ela já tinha. Difícil, né? É muito difícil. Essa pressão de começar os preenchimentos muito jovem. Eu não sou contra que você faça um preenchimento para melhorar algum aspecto que te incomode. Ainda não é o momento de uma cirurgia. Isso está tudo muito bem. Porque tem que ser muito bem conversado, analisado com o seu médico e tudo estudado a um longo prazo. Mas diferente da Kylie, não. Ela quis mudar um rosto que era jovial pra um rosto de mulher. Exatamente. Pra pegar aquela referência da irmã dela ainda muito cedo. Ela quis amadurecer o rosto dela por meio de preenchimento. Exatamente. Um preenchimento um pouco mais... Exagerado, né? Exatamente. Mais exagerado. E ao longo dos anos, né? Isso sempre precisa ser retocado. Anualmente, claro. Pode causar uma distensão dos tecidos e consecutivamente uma flacidez em algum momento. Então, o padrão do envelhecimento da Kylie tá muito diferente porque ela começou muito cedo a preencher a face. Além disso, ela emagreceu, né? Exatamente. Emagreceu bastante às custas, possivelmente, de Ozempic. Porque a gente supõe, supostamente, né? Mas é muito estranho também porque ela tá lidando com dois tipos de mudança no corpo muito diferentes. O preenchimento é a mesma coisa de você pegar um balão vazio e encher. Ele não vai voltar ao que ele era vazio antes de você encher. Ele vai ficar um pouco flácido. Então, pra você conseguir preencher aquele volume, você precisa de mais preenchedor. Ao mesmo tempo, ela tá perdendo peso, que é uma retração do volume do corpo dela. Exatamente. Que gera flacidez. Que gera flacidez. E aí, quando ela foi fotografada nessa semana de alta costura, no desfile do Jean-Paul Gaultier, que é a diretora criativa do Fé Simone Rocha, que foi um dos meus preferidos, começou a ficar muito assustado com... Ela chegou com uma aparência cansada, né? Pálida, que a gente não tá acostumado a ver ela. Porque ela era assim, sempre foi muito bronzeada. Ah, mas ela também sempre parece os homens que ela tá no momento, né? Eu reparei ao longo dos anos e ela agora tá pálida, porque tem o Timotei. A gente vê que aqui nessa região, ela tá... não sei, é como se estivesse derrependo, né? No uso, né? É, isso a gente chama de Festum Malar ou Malarmound, que é esse cansaço nessa região malar, que pode ser causada tanto por um envelhecimento natural ou envelhecimento por causa do uso do preenchimento... E uso contínuo ao longo do tempo. Contínuo, exatamente. Também como efeitos do sol. E no caso dela também pode ser um edema, um inchaço, associado a um preenchimento de pálpebra inferior. E tem como preencher essa pálpebra aqui? A pálpebra inferior, sim. Tem como tratar a pálpebra inferior. Mas quem chega pra mim pedindo para tratar a pálpebra, primeiro eu vou reestruturar a região. A gente reestrutura o malar, melhora a região com a tração do lifting da face. E por último vai ali na pálpebra, porque na pálpebra qualquer 0,1 ml faz diferença. O aspecto cansado da pálpebra pode ser por flacidez da pele e rugas e por um aspecto encovado, fundo. Mas se você faz um overfilling, que é um excesso de preenchimento, vai dar um aspecto de bolsas, né? Sim. De gordura, vai dar um aspecto envelhecido. Porque a pele é muito mais fina nessa região. Exatamente, é uma pele fina. Então o tratamento dessa região, ela vai seguir uma avaliação total da face. Por último você chega nela. A gente vê nesse vídeo aqui, como tem uma luz direta, a incidência dessa luz nos diferentes volumes. A gente consegue ter um mapeamento do rosto da Kylie. Que dá pra perceber como que ela tá com linhas muito mais marcadas. Essa linha aqui que você falou, da pálpebra, seria um edeno, então? Então, essa linha que está marcada, né? É uma reflexão do ligamento malar. E por isso, esse inchaço logo acima é chamado de Feston Malar ou Malarmound. Sendo uma condição muito difícil de tratamento. E também exige a reestruturação dos tecidos próximos e não exatamente preenchimento somente nas regiões afetadas. Aqui tá muito marcado. É, ela tem uma flacidez de toda essa região malar. Por isso que tá tracionando pra baixo o ligamento malar. E também causando um volume na região do sulco nasogêniano. Ela precisa de um procedimento que dê um benefício de efeito de lifting da face. Pode ser cirúrgico, pode ser não cirúrgico. Mas pra idade dela é muito precoce. É, é muito precoce. Deixa eu só abrir quantos anos a Kylie tem. Mentira. 26 anos? 26 anos. O lifting, você recomenda a partir de que idade? O lifting cirúrgico? Aham. Acima dos 40 anos. 40? 40, 50, 50. Década geralmente de 40, 50, 60. Claro que a gente tem que ampliar. Porque a gente tá falando assim de um recorte muito específico que é da Kylie, uma menina muito rica que tem acesso a preenchimento. Pra fazer todo o tratamento que ela desejar. E ainda assim, a gente vê que mesmo com todo esse dinheiro e todo esse acesso, não tem aquele rosto impecável. Somente com o efeito de Photoshop. Exatamente. E os filtros, né? Então, isso é muito importante de ser conscientizado que também, mesmo com procedimentos, não existe nada perfeito. Inclusive, temos aqui um comparativo do mesmo dia, em que tudo é uma questão de filtro e iluminação. Na direita, ela tem uma iluminação muito mais dura, que é essa quando ela tem a sombra muito marcada. É uma luz que vem de cima pra baixo. Aham. Que favorece. Exatamente. Porque vai marcando todas as dobrinhas do rosto. E no da esquerda, parece que é outra pessoa, né? Exato. A expressão facial muda. Uma coisa que acontece muito também, que eu cheguei na Geórgia falando, é que eu tava muito acostumada a ver a textura de pele das pessoas no Instagram. E eu achava que toda a pele tinha que ser, assim, muito lisa. E eu ficava muito grilado, assim, que... Ah, eu vi os poros do meu rosto, né? E que, na verdade, isso é bom. Isso é o normal. Até porque mostra que é um rosto saudável, que não tá entupido de sebo. O normal é que a pele tenha textura. Exatamente. Nossa pele é de mânica. Mas o negócio é, a gente tá falando de uma geração que tá mais acostumada a ver telas do que pessoas. É que a geração Z, ela foi evoluindo com as redes sociais. Eu lembro que eu sou da época do Orkut, gente. Aham. Depois veio o Facebook, que era só interação entre as pessoas. E depois veio o Instagram, que é uma rede social muito de foto, de imagem. De rosto. De rosto. Enfim, de imagem mesmo. E o Instagram tem muito filtro, né? Esse pessoal já cresceu dentro desse contexto que a imagem e a aparência são muito valorizadas. Tem um efeito, eu queria até saber se já chegou isso no seu consultório, de pessoas com a referência de um filtro e falando... Demais. Mentira. Eu quero o resultado, principalmente em nariz, né? Ah! Porque a pessoa, justamente por esse efeito da selfie, ela olha bastante a questão do nariz e, ah, doutora, eu quero o resultado desse filtro aqui pro meu nariz. E as coisas não funcionam assim. Eu não gosto nem de simulador pra planejar a cirurgia dos pacientes. Porque o simulador, gente, é o mesmo que um filtro ou uma inteligência artificial. Ele não vai considerar as suas questões orgânicas, né? E naturais. Que é o seu organismo. Como ele vai se comportar ou reagir. Então, eu comento como vai ser a cirurgia. A gente faz um planejamento junto. E claro que não é nada... Ninguém vai às cegas operar tudo. Isso é muito conversado e negociado. Justamente pra alinhar a expectativa da pessoa com o que é possível com as técnicas de forma segura. E o filtro tá dentro de uma tendência. Exato. Passou essa tendência, se você faz uma cirurgia baseada nesse filtro, você vai continuar numa tendência ultrapassada. E outra, né? A gente vê também que esse efeito de mudança muito rápida não se resume só ao rosto, mas também a gente tem os efeitos aí do ozenpique e de novos remédios que têm surgido que prometem um emagrecimento muito rápido. Então, você corta o processo assim o mais rápido possível pra chegar no resultado. E é feito tudo de uma maneira muito brusca. E você também tem os efeitos colaterais. O famoso cabeça de ozenpique. O rebote, o efeito rebote. Cabeça de ozenpique é quando a pessoa parece que tem a cabeça maior do que o corpo porque emagreceu demais. Mas tem também o ozenpique face, que é aquela face de ozenpique, que é justamente essa flacidez pela queda rápida dos tecidos por causa de um emagrecimento rápido. E reter gordura é bom porque gordura dá estrutura, não é? Pra pele. A gordura, sim, dá estrutura, dá os coxinhas de sustentação da face. A gordura, gente, ela é boa no lugar certo. Exatamente. Ela só é ruim no lugar errado. Um dos meus maiores medos é a bichectomia, que o povo faz e que, assim, tira a sustentação completamente, praticamente, né? Sim. Da pele e depois fica com o rosto muito caído e muito fundo, né? A questão da bichectomia é que essa gordura da face, ela não é uma gordura de depósito. Nem a gordura que a gente chama de bola de bichar, por isso que é a bichectomia. Nem as gorduras compartimentais dos olhos também. Essas gorduras, elas não vão aumentar pro que você engordou. Elas são gorduras de proteção, de deslizamento do músculo. Então, aqui a gente tem duas camadas de músculo maceta e que é essa da mastigação. Eles vão deslizar sobre essa bola de bichar. E nos olhos também. O que faz o movimento dos olhos é a musculatura extrínseca dos olhos. E precisa dessas bolsas de gordura pra deslizarem de forma normal. Por isso que eu te falo, na medicina, nem nunca, nem sempre. Então, retirar essas bolinhas, né? Esses compartimentos de uma forma indiscriminada pode realmente fazer falta. Mas, pra aquelas pessoas que precisam, quem são essas pessoas que precisam? Elas vão se beneficiar, tá? Então, as pessoas que precisam, elas vão se beneficiar. São as pessoas que têm o rosto realmente muito redondo. Então, vai realmente afinar. Pessoas que já estão envelhecendo e têm essa herniação dessas bolsas de gordura nos olhos. Então, você vai retirar os excessos. O que seria a herniação? Herniação é quando aquelas bolsas de gordura dos olhos começam a ficar evidentes. Dando aquele aspecto cansado no olhar. Dentro da cirurgia de blepharoplastia, você retira o excesso de pele e esse excesso de bolsas de gordura. Gente. Mas só o excesso. E aí, eu acho que, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque se a nossa referência tá baseada no que a gente vê e não com o que a gente convive, o senso crítico vai ficando muito artificial. E a gente tem que pensar também que, assim, uma coisa é como a pessoa se apresenta no Instagram e outra coisa é como a pessoa é na vida real. Eu gosto muito de trazer esses exemplos aqui e eu queria discutir aqui junto com a Georgia, porque a gente tem diversas celebridades. A primeira delas é a Jennifer Lopes, que no Instagram parece linda, lisa e etc. Mas é muito diferente de quando a gente vê ela sem o efeito que o Instagram proporciona. No efeito paparazzi mesmo, né? Exatamente. Você vê que o contorno da mandíbula é completamente diferente. O nariz. As mesmas marcas que a Kylie tem, ela também tem aqui. Mas a J.Lo tem quantos anos? Exatamente. Eu acho que ela tá maravilhosa pra idade dela. Ela envelheceu muito bem, sabe por quê? Ela foi fazendo os procedimentos conforme foi necessário com o tempo. A Rihanna é outra. Que, assim, tudo bem que ela teve dois filhos seguidos e etc. Mas é porque, de novo, é uma mulher que usa o rosto pra também vender maquiagem. E a imagem que ela passa no Instagram e a imagem que ela passa na vida real, não chega a ser uma propaganda enganosa. Posso passar um pano? Não, eu amo a Rihanna. Vocês sabem aqui. Mas eu tô levantando um ponto. A Rihanna não tem procedimento nenhum. Isso é. Eu até admiro ela porque ela se manteve ali, fiel aos seus traços de origem. Ela nunca mexeu no nariz. E é uma coisa que a gente tem que reforçar aqui. Não é que um lado é melhor ou pior. Uma coisa é o contexto do Instagram, outra coisa é o contexto da vida real. Não adianta achar que você vai conseguir alcançar o mesmo efeito do Instagram na vida real. É porque na vida real não tem retoque, não tem filtro. E, de novo, a gente não tá em um só ângulo. Quando a gente fala, mexe língua, boca, a narina expande. Aqui no pescoço tem um monte de músculo pra mexer. O olho pisca. Então é muito fácil a gente conseguir uma imagem estática. Impecável e querer reproduzir isso na vida real é até injusto, né? Injusto. Vamos ficar em paz com os nossos corpos, com os nossos rostos, sabe? E aprender a se aceitar e amar do jeito que é. Eu acho que o amor próprio, gente, é uma conquista que a geração Z precisa entender que vai levar um tempo pra ter. Exatamente. Não necessariamente precisa comprar. É parar de olhar o espelho do celular e olhar o espelho da vida real, né? Principalmente parar de se comparar. Aham. O que eu acho que é muito difícil. É muito difícil, mas o amor próprio passa por isso, né? Sim. Você aceitar, amar. E você pode até fazer um procedimento ou outro, mas dentro daquilo que você é, mantendo a sua essência. Sim. Não porque você tá se comparando com alguém. Do meu ponto de vista, que eu já falei muito sobre fazer ou não procedimentos, resultado de procedimentos, recentemente eu fiz procedimentos com a Geórgia. Faz seis meses, não faz? Não lembro. A gente tem que retocar a sua Botox já. Sim. O Botox eu gostei muito amanhã. E o que mais mudou, assim, que não necessariamente mudou nenhum contorno do meu rosto, mas foi o preenchimento do suco... Nasogeniano. Naso... Nasogeniano. O negócio chinês. Sim. Não necessariamente eu precisei mudar o contorno, não o formato geral do meu rosto. Tipo assim, teve uma grande mudança, mas não necessariamente eu tive que alterar. É só retomar o formato que era antes, naturalmente. Sim, só suavizar. Exatamente. A gente só precisou suavizar, porque ele é muito jovem. Então a gente só suavizou sulcos, sombras da face, que é um olhar delicado, pormenorizado e humanizado também. Eu gosto de passar um bom tempo conversando com a pessoa pra captar aquilo que ela deseja e conseguir também passar confiança que ela entenda a minha visão como profissional. Eu senti que a Georgia foi muito cuidadosa. Tipo, o que eu falei, ah, isso não me incomoda. Ela falou assim, ah, então o próximo. Tipo, não ficou... É. Ai, mas e se... Exatamente. Gosto muito. É, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro. Tô aqui pra transformar vidas. Mas assim, eu não preciso ficar empurrando o procedimento, né? Isso. Que é uma coisa que... Não quero isso, sabe? É como se fosse fast food. Não. De preenchimento. Ah, vou querer esse, esse, esse. Quanto deu. Exato. Quando tem indicação de fazer um procedimento, ele tem um preço justo dele. Porque tem tudo... Tem o curso do material. O curso do material, o hospital, a equipe envolvida, a minha preparação, todas as coisas que são importantes. É claro que eu tô construindo a minha carreira, cuidando da minha vidinha futura, profissional através disso, mas não precisa de você vir com gana. Não é vender um produto, é vender um tratamento, é tratar a autoestima da pessoa. Exato. É tão delicado isso. Então, eu não quero, assim, de forma alguma, me colocar lá num pedestal. A ideia, mesmo que você não faça um procedimento comigo, por exemplo, o que eu sugiro pra essa geração? Sempre busque duas coisas. A primeira é um profissional que tem uma formação muito completa, uma boa formação. E, em segundo lugar, um profissional que seja humanizado, que tenha bons antecedentes. Por quê? Porque, mesmo com a melhor técnica, nas melhores mãos, complicações eventualmente podem ocorrer. Então, o profissional, não adianta ser muito bonzinho e não ter a competência técnica. Assim como também não adianta ter a competência técnica, um baita currículo e não ser humanizado, negligenciar os seus cuidados. Isso é muito importante, diante de uma complicação, saber diagnosticar, tratar e principalmente quando é a hora certa. Por último, eu queria analisar o exemplo da Kim, porque eu também sinto que ela tá com os mesmos efeitos da Kylie, só que ela é muito... a Kylie é muito mais nova que ela, né? É, a Kylie parece que é mais evidente. Aham. Mas, no caso da Kim, ela é mais morena do que a Kylie, naturalmente, né? A gente já tem diferenças entre irmãs dos mesmos pais. Elas são de pais diferentes, então, ela tem um componente um pouco mais... Ela é mais árabe. Árabe, exato. Então, um tono de pele diferente da irmã, que é mais pra americana, né? Sim, caucasiana. A Kris Jenner, inclusive, ela começou a fazer procedimento mais tarde na vida. E eu acho que o jeito que ela se apresenta no Instagram, o blur dela é selvagem. Porque na vida real, olha o pescoço. Mas foi ela que ensinou pra Kylie a posição das luzes. Porque eu li que a Kris Jenner só grava com as luzes de frente pra ela. Ela é muito leidosa, né? Ela é muito estratégica com a imagem dela ao longo dos anos. Ela até tinha feito, possivelmente, uma rinoplastia, que não ficou tão legal. Depois conseguiu reverter. Acho que ela conseguiu planejar esse envelhecimento muito bem. Sim, sim. A Kris Jenner tem quase 70 anos de idade, né, gente? E não só isso. Ela foi mãe de quatro crianças. Seis crianças, né? E a gestação modifica muito o corpo da mulher. Sim. Inclusive, tem muitas mulheres que reclamam não só da mama flácida, abdômen flácido, mas como aspecto cansado da face também. Sim. E a mãe merece esse cuidado. É um mommy makeover. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ai, que legal! Não sabia que tinha um nome... É, que já tinha um pacotinho. É, que já tinha um pacotinho. Cuidar da mama, do abdômen e do rosto. Gente, que legal! Ai, muito humanizada, né? E hoje em dia também a gente vê que tem pessoas que... Eu não sei se no seu consultório chegam. Pessoas que querem reverter. Sim. E como que é? Tipo, é mais trabalhoso do que fazer pela primeira vez? Claro. É? É. A cirurgia de reversão é mais trabalhosa. No entanto, ela é muito benéfica, porque quando a gente tira esses produtos, a pessoa volta a ter saúde. Geralmente, quem procura essa cirurgia é porque está com alguma complicação. Muitas vezes, nas mamas, ou é contratura da prótese, ou a síndrome de rejeição da prótese, que é a síndrome ásia. Essas pacientes, elas passam pelo esplante, que é a retirada da prótese. E por quê? Porque elas têm sintomas no corpo, dores, nas mamas e em outros locais associados à presença de um produto que não é natural ao corpo. Porque o silicone, por mais que ele seja, assim, biocompatível, autorizado pelo FDA e pela Anvisa, ele faz uma reação ali de corpo estranho ao longo dos homens. Então, a contratura capsular é quando a cápsula que envolve a prótese começa a contrair, tentar expulsar essa prótese para fora, causando dor e deformidade na mama, em maior ou menor grau. E a síndrome ásia já é uma síndrome, uma resposta, como se fosse um auto-anticorpo, afetando o corpo, tentando expulsar essa prótese, causando cansaços, dores de cabeça, sintomas inespecíficos, mas que afetam muito a vida das mulheres, como dores articulares. E essas condições, elas são indicadas à remoção da prótese, que é a cirurgia do esplante. Quando a gente faz o esplante, a mama vai necessitar de algum volume. É dessa situação, né? Não vamos colocar volume novamente com prótese. Então, o que é realizado, o que eu realizo? Eu aproveito todos os tecidos que a mama tem, só tiro aquele excesso de pele e coloco, como se fosse embutindo esses tecidos, para formar um volume nas mamas e associo com a lipoenxertia, que é a remoção de gordura de um local e volumização da mama com essa gordura. Nossa! Então, os resultados são muito interessantes. E não tem rejeição depois, né? Exatamente, porque é volumizado com o tecido próprio do organismo da pessoa, que é a sua própria gordura. Ela não vai fazer mal para você. Pelo contrário, ela ainda vai ter o benefício da medicina regenerativa, que é associada a esse enxerto de gordura. E quando você leva gordura, você leva células inflamatórias benéficas, células tronco. E tem um outro benefício, que para eu tirar a gordura, eu faço uma lipoaspiração, uma retirada de algum outro local e eu geralmente escolho um local que incomoda a pessoa. Nossa, então é dois em um. Dois em um. Ai, que chique. Nossa, eu não sabia que tinha como preencher a mama com gordura. Tem, tem como preencher a mama com gordura. Outra situação que eu também acho que é muito importante falar no canal é sobre o PMMA, que é um polímero infiltrativo, injetável. É muito diferente da prótese de silicone, que veja bem, não é santinha, né? É a cirurgia mais realizada, mas ainda assim tem seus riscos. A prótese, pelo menos, ela está envolvida no invólucro e você pode removê-la. Isso é um explante. Porque implante é introduzir, explante é retirar. Sim, sim. O PMMA não, ele é um polímero infiltrativo que vai entrar nos tecidos e vai se espalhar nos tecidos. Então, quando você precisa remover esse polímero, você acaba removendo também tecido próprio da pessoa. Isso vai gerar sequelas, isso vai ser de difícil reconstrução. Por isso, eu advoco contra a utilização do PMMA. Nossa, eu não sabia que funcionava assim. É, o PMMA, para ser removido, ele exige procedimentos extensos que podem lesionar o próprio organismo, porque ele está todo infiltrado no corpo. Então, você tem que tirar tecido da pessoa para poder tirar totalmente o PMMA. Ele contamina, né? É, ele pode migrar. Raro que ele pode migrar. E nunca sai completamente. Meu Deus! Sim. Então, eu não faço nada nos meus pacientes que eu não possa reverter com segurança depois. Nossa, chocado. Chocado, né? Eu trouxe um exemplo aqui, ó, para dar uma levantada no clima também, que é o exemplo da Cristina Aguilera, que no início ela tinha essa beleza muito natural. Isso em 2002, depois em 2007, ela ainda estava ok. Não tinha feito nada demais. Em 2013, 2016, a gente já vê que ela começou a flertar com os preenchimentos. Parece que fez alguma coisa no nariz. Foi envelhecendo, né? Foi envelhecendo. Acaba precisando mesmo. E aí, depois, em 2019, acho que ela encontrou um médico bom. E aí, depois, ela começou a ter preenchimento demais. E aí, deu uma desandada de novo. Ela tem até uma simetria nos lábios, que eu não sei se é pela posição, mas parece que esse lado aqui está muito mais caído. E eu tenho muita oscilação de peso nesse período, né? Isso que eu ia te perguntar. Como que o preenchimento de ácido hialurônico se comporta nessa flutuação de peso? Ele vai ficar... ele integra os tecidos, né? Então, ele fica ali no lugar. Ele fica no lugar... o que metabolismo é o ácido hialurônico é a ação da enzima e a loronidase. Então, ele vai sendo degradado ao longo do tempo. O que eu achei muito estranho é que, assim, em 2023, parece que eram duas pessoas diferentes. Parece que ela voltou à época que ela não tinha quase nada de procedimento. Claro que ela ainda tem, mas, assim, se você pegar ela do início da carreira e agora, ela só tem mais boca. Que o formato do rosto, ela conseguiu voltar... É, exatamente. O que me chama mais atenção é que ela gosta de um preenchimento labial. Mas a forma como o rosto dela ficou estruturado está bem bonito. Porque a coisa do preenchimento é que ele vai adicionar volume. Vai. Diminuir o volume de algum lugar aí já tem uma intervenção cirúrgica, né? Exato. Como um grande exemplo aqui, eu trouxe o Brad Pitt. Porque eu acho que ele deu uma recalchutada muito boa. E pelo que o povo estava falando, não dá pra ver muito cicatriz de um possível lift. Então eu queria o seu olhar clínico pra tentar deslindar. Aí ficou difícil porque você tá comparando uma pessoa na posição estática com a outra sorrindo, né? Sim. Quando você sorrir, tudo sobe. Tudo sobe. Tudo melhora. Tanto que quando eu peço o paciente pra sorrir, é pra já me dar a dica de onde eu preciso preencher. Então, olhando assim, eu não consigo dizer o que ele fez. Nossa, eu não tinha pensado nisso quando eu peguei. Quando a pessoa sorrir, você já sabe onde tá precisando de tratamento. Aqui, ó. Esse aqui, ele não tá sorrindo. Esse era ele no início. E, tipo, aqui, hoje em dia ele tá muito parecido. Será que foi um peeling de fenol? Não, não acho que é um fenol. Deve ser um lifting muito discreto, né? Aham. Ou no nofete, né? Que é uma técnica que você não faz um enxerto de gordura completo. Você usa uma fração de enxerto de gordura. Lembra que é a sua própria gordura. Pode ser usada na face, pode ser usada na mama, no glúteo, pra aumento. Ou BBL. Mas não é só aumento. Ela faz a regeneração dos tecidos. Passado! Sim. Fala que a nossa gordura é o ouro líquido. A gordura, no lugar certo, embeleza. O ruim é quando ela está no lugar errado. É um trabalho meio de escultor, né? É, por isso que se chama lipoescultura, quando é corpo, né? Ah, pegou? Gente, amei. Amor. Georgia, a gente tem que deixar uma pergunta aqui pras pessoas responderem nos comentários. Que eu acho que é. Você concorda que a geração Z tá envelhecendo mais precocemente do que as gerações anteriores? Tá, só você olhar os filmes dos anos 80, 90, aqueles jovens, todo... Sex and the City. Uhum. A Carrie, tipo, 35 anos. Uma gênimas, ótimas. E trincada. Sim. Mas isso não é só pelo uso de preenchedores ou procedimentos. É uma combinação de maus hábitos, né? Como um estresse excessivo, um alto consumo de alimentos ultraprocessados e sedentarismo. Isso gera um estresse oxidativo e envelhece precocemente qualquer indivíduo. Em qualquer geração. Então a gente precisa ter mais consciência e se cuidar. Porque a estética começa com uma boa saúde. E a boa saúde começa com bons hábitos. É de dentro pra fora. É de dentro pra fora mesmo. E o gás, eu amei esse vídeo. Você gostou, Georgia? Eu gostei porque eu queria muito poder conversar com esses jovens. E vim com esse intuito educativo, né? Um bate-papo descontraído. Um bate-papo, exatamente. Tivemos pão de queijo também. Tava muito gostoso. E muito obrigado a sua companhia aí de casa, Georgia. Muito obrigado por ter aparecido aqui no canal. Fico muito feliz de te receber. O seu ecossistema maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E até a próxima. Tchau. Obrigado aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo.